Toma cuidado aí Tem gente da CUNE chegando, FARA Eles estão te procurando, vai na manha É assim que eu gosto Tô mirando em você Não para agora, FARA Não dá pra deixar eles saírem sem plantar os rastreadores Tchau Tchau Vamos lá. Coloque os rastreadores antes que a Cone saia com os mísseis. Coloque os rastreadores. Continua, Vara. A gente tem que descobrir para onde esses desgraçados vão levar os mísseis. Estou indo! Eles estão procurando você. Não chamam a atenção. 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 O que é isso? Coloca o rastreador, a gente já perdeu um. Coloca o rastreador, Kilo. O tempo está passando. Estou vendo guilhastes. Ainda estão funcionando, são automáticos. Coloca o rastreador. Achei o segundo contêiner. Tem bastante gente de guarda. Coloca o rastreador no contêiner do míssil quando puder, Kilo. Todas as estações, coloquei o último rastreador. Eles estão levando dois mísseis. Copiado. Você fez o que precisava ser feito, Farah. Agora termina o que começou. Eko, está ouvindo? Alto e claro, Farah. Eles revestiram pesado aqui para conseguir o que queriam. Vamos viver para lutar outro dia. Ainda não acabou. Eko pra Kilo, está limpo? Tempo aqui. Avança. Beleza. Estou indo até aí. Amei, Tudina. Eles vão pagar caro. Eu prometo. Comandante. Nossos mísseis eram só para intimidação. Paz através de força. A guerra sempre volta para esse lugar. Ela nunca saiu. A Rússia quer este país. Mas não vão ter. E agora? Vou achar os contêineres. Eu vou com você. Não. Lida com os mortos e alerta os outros. Fala que a Rússia voltou para Urzikistan. A Shadow Company também está no jogo. Eles vão querer uma parte. É. Eu tenho que falar com alguém antes. Milena. Bem-vindo. Vladimir. Você fez um belo exército. Dinheiro bem gasto. E pela causa certa. Não. Meus camaradas. Nós estamos de volta. Pelos esforços. Na minha ausência. E o sucesso de hoje. Dou o meu agradecimento. E punição. Ivan. Você obviamente. Não confiou no meu plano. E isso fez. A gente perder muito tempo. E tempo. É muito importante. Comandante. Por favor. Eu não... Todos. Tem que arcar. Com seus erros. Andre. Você conseguiu se superar. Agora. É o segundo em comando. Obrigado comandante. Meus guerreiros. Eu estava ausente. Mas estava sempre com vocês. Nesse tempo. Os inimigos ficaram mais fortes. As FLU retomaram o controle do Zikistão. Chegou a hora. De mostrar. Pra eles. O que é poder de verdade. É uma luta de percepção. Mentiras voam. Enquanto verdades. Rastejam. Se você controla o que o povo acredita. Controla o mundo. Essa. É a nossa grande arma. E vamos usar como vantagem. Para restaurar a glória. Da Rússia. A Rússia. De verdade. O ocidente ama escolhas. E vão ter apenas uma. Responder do jeito que nós queremos. Cada segundo conta. A Rússia. A Rússia. A Rússia. Quando o Makarov escapou. Ele mandou o exército dele. Para vários lugares. O grupo Kony atacou o porto do Zikistão. A Fara estava lá. E ela? Tá bem. Eles se enfrentaram. Ela perdeu gente. Mas também deixou a Kony desfalcada. Bom que ela tá bem. O que eles queriam no porto? Uma carga de mísseis americanos. A Kony tem os próprios mísseis. Pra que o Makarov quer esses? Eu ainda não sei. Eu tô rastreando eles. Quando eu souber a gente age. Você falou em vários lugares, Laszlo. Me dá um alvo. As forças da Kony estão indo pra uma usina nuclear no Urzikistão agora. A usina tá ativa? Abandonada desde a queda do Barkov. O que que tem lá? Tem vocês lá o quanto antes. Tá. O Ghost e eu vamos pra usina. Solpe Gas, cuide do perímetro. Se o Makarov quer material nuclear, a gente tem que parar ele. Tá, beleza então. Vamos quebrar tudo pra voo. Um minuto. Firme. Armamento pronto. A gente vai precisar desse equipamento na luta. Se vai. Trinta segundos. A gente vai pular a dois mil pés. Tamo quase. Vamos lá, pessoal. A gente se vê lá embaixo. Toquei. Vamos lá. Espera. Vai! Tô. 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 vendo você, Capitão. Vou avisando do que eu ver daqui. Valeu pela ajuda, Watcher. O Makarov não tá pra brincadeira, John.